E nós estamos aqui na Caoa Riundar em Taubaté e o Gabriel quer ter uma mensagem agora para os amigos e clientes da Caoa. Vamos lá, Gabriel? É isso mesmo, Andesílio. Nós da Caoa Riundar em Taubaté gostaríamos de agradecer a todos os clientes da Caoa que vieram à nossa loja através do Vale Shop. E também a fortíssima parceria com o Vale Shop que nos ajudou a atingir as metas que foram nos dadas. Esse ano foi maravilhoso e desejar um Feliz Natal a todos vocês. Mas não acabou as mensagens não, tem mais, né? Exatamente, Andesílio. Temos promoções imperdíveis, taxa zero, câmbio automático grátis, super desconto. E o melhor, dia 24, ficaremos aqui até o meio-dia esperando por você aqui. E onde fica a Caoa Riundar? Avenida Charles Schneider, número 2039 e o telefone é 363-467-50. Caoa Riundar? Sempre a melhor oferta.